No último dia 15 de outubro começou a campanha contra a febre afitosa, de vacinação contra a febre afitosa aqui no estado de Rondônia. Aqui em Presidente Médicos também a campanha aconteceu. A gente vai conversar com o Silvio Regis porque hoje, dia 22, apesar da campanha ter encerrado no dia 15, agora de novembro, hoje dia 22, último dia para a declaração. Como que ocorreu a campanha? Como foi a adesão aqui em Presidente Médicos? Esse aqui é o calendário normal, são 30 dias para se efetuar a vacinação, que vai de 15 de outubro a 15 de novembro e depois uma semana na semana subsequente termina o prazo para vir cadastrar o rebanho aqui. Até agora nós temos tido uma resposta muito boa, nós já temos 99% do nosso rebanho cadastrado, nós temos faltando em torno de 39 produtores ainda, nós temos até o final do dia ainda para que esses produtores venham aqui para fazer a declaração. Sempre sobram alguns produtores, 10 a 15, que é a média que sempre tem, mas esses produtores geralmente eles vacinaram e esqueceram, por algum motivo, de vir fazer a declaração. Geralmente nós temos uma cobertura de vacina próxima a 100%. Agora quem vacinou e não vier aqui declarar, vai pagar multa, como é que funciona? É, quem não conseguiu declarar dentro do prazo, ele já perdeu esse prazo, ele vai ser multado em 2,5 UPF, que é em torno de 140 reais, por propriedade. Caso algum produtor não tenha vacinado, esse mesmo valor de UPF é por animal. Então cada animal que não vacinado custa em torno de 150 reais e ainda o produtor vai vacinar. Nós vamos acompanhar a vacinação assistida. Legenda Adriana Zanotto